Ainda na cidade de Ipatinga, a Polícia Militar foi acionada por funcionários de um motel para ir ao estabelecimento conter a briga de um casal dentro de um dos quartos. O desentendimento teve início porque a mulher, de 25 anos, sugeriu que uma travesti participasse do encontro amoroso. Já o parceiro, da mesma idade, disse que desejaria que uma amiga da namorada fosse ao local. Quando os PM chegaram ao motel, no bairro Jardim Panorama, eles viram o casal debaixo de uma escada de acesso à suíte, vestido apenas com um roupão. Os dois, com a aparência de estar sob efeito de drogas, o rapaz, com a aparência de estar sob efeito de drogas, confessou ter usado maconha e anabolizante. Havia marcas de sangue na escada e no interior da suíte. A mulher tinha ferimentos no rosto e nos braços. Ela alega que foi agredida pelo companheiro, que foi algemado porque estava bastante agitado. Ele teria cortado o fio do motor do portão eletrônico e o da garagem da suíte para evitar que a mulher saísse do estabelecimento.